Música 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 Oye Zezé, Oye Zezé Tipo a Yase Zezé, Atif Koye Riwa Limão Tipo a Yase Zezé, Poye Sôme Zezé Oye Zezé, Ambu Mekenele Tipo a Yeringa, Ije Koye Riwa Limão Koye Riwa Limão, Koye Riwa Limão Koye Riwa Limão, Koye Riwa Limão Koye Fama, Koye Riwa Limão Koye Riwa Limão, Akantas Iti, Akantas Zem Fui se peça pro, sae pra-le e melhorou e melhorou Phe neteure e gare demais, reteure e gare demais e gare demais E gare demais, reteure e g L aparecer o caso do strokes d'emconhe em Once Al Sheva Agora ele aborreceu e ele me aborreceu Ele me aborreceu a nossa manita E meu meu cartera, e meu meu cartera E meu meu cartera E meu meu cartera E meu meu cartera E eu não me aborceu E meu cartera Música 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 Tchau, 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 rapaz Tchau, tchau, tchau